Os espanhóis concentram-se este sábado em Madrid para protestarem uma vez mais contra o projeto de lei do governo de Mariano Rajoy sobre o aborto. São esperadas milhares de pessoas no centro da capital espanhola. As sondagens indicam que 70 a 80% dos espanhóis rejeita a proposta apresentada pelo Partido Popular e que não tem ainda a votação agendada no Parlamento. O projeto do governo conservador de Madrid prevê que o aborto seja autorizado apenas nos casos de risco físico ou psicológico para as mulheres e de violação desde que tenha sido previamente apresentada a queixa. O movimento de protesto não está imparado de crescer e tem-se espalhado um pouco por toda a Europa. Na passada quarta-feira, cidadãos de vários países europeus desfilaram entre a Embaixada de Espanha e o Parlamento Europeu em Bruxelas. Este fim de semana, outras capitais europeias como Londres ou Paris organizam manifestações de solidariedade com os opositores ao projeto de lei em Espanha.